Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. Muito prazer, professor Marciano Brito, substituindo a excelente professora Amanda Soares. É sempre uma alegria, é sempre uma honra para mim substituir uma professora tão competente, tão inteligente e referência na educação do meu Piauí, do meu Brasil e do mundo inteiro. E para quem me conhece sabe que essa aula não é apenas uma aula de Projeto de Vida, é a aula de Projeto de Vida, a aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente e cariosamente a participação, a audiência, é muita gente linda, maravilhosa, do Piauí, do Brasil, do mundo inteiro, são muitos polos, muitos alunos interessados em refletir sobre o seu projeto de vida. Mas agora, vamos para aquele momento que nós sabemos bem qual é, que é aquele momento em que eu giro a caneta e eu pergunto, vamos lá, sem perder tempo, sem perder tempo, por que tempo é, por que tempo é, por que tempo é conhecimento? Qual será, qual será, qual será, qual será a nossa temática de hoje? O eu estudante do Projeto de Vida, as escolhas profissionais, uma revisão. Nós vamos à parte 2 da nossa reflexão. Na primeira parte, vocês recordam muito bem, nós fizemos uma relação entre educação, emprego e salários. Na primeira parte da aula, vocês recordam muito bem, essa aula magna com o professor Marciano, nós concluímos o quê? Nós concluímos que, quanto, deixa eu apagar aqui, escrever bonito, opa, 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 calma, 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 não criemos pânico. Vamos lá. Quanto maior a escolaridade, Quanto maior a escolaridade, melhores oportunidades de emprego e melhores salários. Eu mostrei para vocês, apresentei alguns dados, certo? da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fez um estudo no Brasil e demonstrou por esse estudo que as pessoas que possuem diploma de ensino superior no Brasil, elas ganham mais que pessoas que possuem apenas o ensino médio. E se você tiver um mestrado, um mestrado, você vai ganhar cerca de 4 vezes mais do que uma pessoa que tem apenas o ensino médio. E também mostrei a taxa de emprego e desemprego. E o estudo também aponta que as pessoas que têm, pelo menos, o curso superior no Brasil, a taxa de desemprego para essa faixa de pessoas é bem menor do que a taxa de desemprego para pessoas que têm apenas o ensino médio. Então, gente, você quer ser mais competitivo no mercado de trabalho, investe na educação. Você quer lutar pelos melhores empregos, investe na educação. Você quer vislumbrar os melhores salários, investe na educação. Há uma relação. E no Brasil a relação é bem clara. Recordamos que a OCDE afirma que a diferença, ela é notável. A diferença entre a pessoa que tem os empregos e salários de quem tem nível superior e ensino médio, a diferença é notável. Ou seja, as pessoas notam e que em momentos de crise, as pessoas que possuem mais escolaridade, não é que elas escapam da crise. Eu não estou falando aqui que não temos desempregados, pessoas com graduação que estão desempregadas, mestradas, doutorado. O que eu estou dizendo é que essas pessoas, elas sentem o efeito da crise de um modo menor. Em vez de ser uma onda, é uma maré. Uma maré que vai enchendo, não é uma onda que derruba. Então, olha só, querido aluno, querida aluna. Para essa segunda aula, continuação da aula, nós temos o tema Revisão, o Eu Estudante, do Projeto de Vida, as Escolhas Profissionais. O meu sonho depende da minha carreira profissional. O que eu sonho para a minha vida, ele será efetivado se eu desenvolver de modo certo a minha carreira profissional. Cuidar dos menores aspectos, dos mínimos detalhes. Então, nessa aula, nós queremos reforçar esses conteúdos estudados, propiciando a oportunidade de recuperar e atingir a excelência no processo de aprendizagem. Nossa aula terá, olha só, esse foco agora. Que curso é escolher? Nessa aula, vamos trabalhar um tutorial que vai auxiliá-lo a escolher o curso que mais se adequa a você. Eu não estou dizendo aqui que você vai terminar essa aula certo do curso que você vai escolher. Eu estou dizendo que hoje nós vamos abrir possibilidades. Mas, você está aqui, você está cheio de dúvidas. Que curso? Eu vou aqui lhe mostrar que você tem muitas possibilidades. E que talvez você não tenha percebido essas possibilidades, muitas portas a serem abertas. E que você talvez não tenha percebido essas possibilidades, porque você ainda não tinha acesso a uma disciplina como essa, pro resto de vida. Que serve justamente para pensarmos sobre as escolhas de nossas vidas. Então, vem comigo. Para começar, eu quero lembrar você de uma coisa. Que nós estamos na fase 2 da nossa carreira profissional. Nós estamos na fase 2, querido aluno. Nós estamos na fase 2, querido aluno. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que... Ainda temos... Muito caminho a ser trilhado. Muitos degraus a serem vencidos... Na nossa carreira profissional. Estamos apenas na segunda etapa. A primeira etapa, você vivenciou na sua família. Era a fase em que você estava conhecendo o mundo. E você estava explorando o mundo. E a sua atenção, ela estava dispersa no bom sentido. Você via um bombeiro passando na rua, com aquele carro, fazendo a sirene. E você dizia para o seu pai, eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Ah, eu quero ser jogador. Ah, eu quero ser médico. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Você explorava o mundo. Conhecia o mundo. Crescia o seu interesse pelas coisas do mundo. Pela sociedade. Mas você precisou ingressar na etapa 2. A etapa da educação. E aí você entrou na educação infantil. E começou o teu processo educativo pela educação infantil. Você aprendeu psicomotricidade fina. Aprendeu a manusear um lápis, utilizando os dedos. Você aprendeu, né? Os primeiros passos da socialização. Conhecer grupos diferentes do teu grupo inicial, que é o grupo familiar. A família é uma relação primária. Uma relação primeira. Você aprendeu as primeiras regras sociais. Você lidou com os primeiros momentos de frustração. De perda. Logo em seguida, você ingressou no ensino fundamental. E começou a ter um contato mais profundo com o conhecimento científico. História. Geografia. Matemática. Ciências. Componentes curriculares, disciplinas que lhe foram apresentadas. Mas você não parou por aí. Você chegou ao ensino médio. E no ensino médio, tudo fica mais difícil. Porque o ensino médio é o ensino fundamental mais complexo. Mais difícil. A matemática do fundamental, que você dominava, ela aparece mais complexa no ensino médio. Conhecimento sobre história, que lhe eram tranquilos no fundamental, aparecem mais difíceis no ensino médio. Língua portuguesa, geografia, matérias que você nem conhecia, surgem química, física, biologia. E você tinha que dominar, e tem que dominar, esses componentes curriculares, essas disciplinas, porque você quer ingressar no ensino superior. Que na aula passada, nós aprendemos que é o mínimo que você deve ter para ser competitivo no mercado de trabalho. Só que aí, querido aluno, querida aluna, tem uma questão. O ensino infantil, fundamental e médio, segundo a Constituição brasileira, ele é um direito seu. É um direito de todo cidadão. Toda criança, adolescente e jovem tem acesso à educação básica, ao ensino infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. É um direito. Só que o ensino superior não é um direito. O ensino superior é mérito. Você tem que merecer uma vaga no ensino superior. Você tem que merecer uma vaga no ensino superior. E hoje, nós vamos, olha só, trabalhar com essas escolhas. Com um tutorial. É a nossa atividade hoje. Vamos focar nela. A partir desse tutorial, nós vamos ter uma ideia do curso com o que eu me identifico. Com o curso que está mais adequado às minhas habilidades, às minhas preferências. Então, vem comigo. Vamos juntos nesse tutorial que eu chamo de Que curso escolher? Querido aluno, querida aluna, você em casa, você vai fazer um print, ou então num caderno, você vai escrevendo no caderno a resposta das perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta ampla, livre e direta. das coisas que eu faço na vida, de tudo o que eu faço na vida, de tudo mesmo, na escola, na família, na igreja, no dia a dia, de tudo o que eu faço e que eu vivo, o que me dá mais satisfação. Aí a lista, a lista é livre. Você coloca as coisas que você mais gosta de fazer. você pode colocar, por exemplo, eu gosto, não tem problema, tá bom? Para essa primeira pergunta, não tem problema. Eu gosto de comer macarronada. A. Eu gosto de assistir séries. A. Eu gosto de ler. Gosto de ir à praia. É uma resposta ao parque. É uma resposta aberta. e etc. São muitas possibilidades. Aqui é uma resposta aberta. São coisas que lhe agradam. Podem parecer coisas supérfluas, insignificantes, mas essas predileções que você colocar na primeira questão, elas vão dar as primeiras pistas sobre o curso que mais se enquadra para você. Quando chegarmos nas últimas questões, você vai voltar para a primeira questão e vai comparar as opções disponíveis para você com as suas preferências. Então, por isso que é uma resposta livre, ampla, tá certo? Pode parecer supérflua, dispensável, mas é uma resposta necessária. A segunda já é uma resposta mais direcionada. Não é mais o que você gosta de fazer. É o que você sabe fazer bem. É no que você é bom. eu gosto de ler, não é uma habilidade, é um entretenimento. O que você sabe fazer bem? Aí você coloca, eu sei fazer reparos domésticos. se a torneira da minha casa estiver com problema, eu sei consertar. Eu sei cozinhar. Cozinhar bem, viu? Estou falando de pessoa que sabe cozinhar e aí queimou arroz. Não. É cozinhar bem. Ah, eu não sei cozinhar, mas eu sei fazer bolo. Bolo. Ah, eu sei costurar. Aqui você vai colocar as suas habilidades, do que você é bom. essas habilidades, elas já vão dar uma pista maior, uma noção mais ampla do curso que você pode escolher. Eu sei cozinhar, eu tenho facilidade de cozinhar. gastronomia? Por que não pensar nisso? Mas não feche agora. Deixa eu arreitar direitinho aqui a palavra. mas não feche agora a questão. Nós estamos apenas na segunda. Vamos agora para uma questão muito importante e essa é mais direta e essa ela vai ter áreas de decisiva. Qual componente curricular com qual componente curricular eu mais me identifico? Qual é a matéria que eu mais gosto? Porque todo aluno tem uma matéria que ele presta mais atenção. A pessoa pode ser bagunceira na aula de física mas ela gosta de redação. Todo aluno tem todo bom aluno tem uma matéria com que ele mais identifica e outras matérias que ele se empenha em tirar boas notas mas não sente muito prazer. Essa terceira aqui ela vai ser fundamental para a gente ir as áreas de conhecimento. Vamos supor que o aluno que está me assistindo ele fala o seguinte olha a disciplina com que eu mais me identifico é filosofia de posse dessa resposta você vai colocar a sua de posse dessa resposta você passa para a quarta questão o componente curricular da minha preferência pertence a qual área de conhecimento ora filosofia é da área de ciências humanas e sociais aplicadas o nosso tutorial diz que se você escolheu filosofia você vai para a pergunta 8 você vai pular 5 a 6 e a 7 e vai pular para 8 podia ser filosofia podia ser geografia história sociologia são componentes da área de humanas vamos para a pergunta 8 a pergunta 8 é a seguinte a área de ciências humanas e suas tecnologias você se identifica com algum curso ao lado aí você marca esses cursos aqui e eu coloco até um etc porque se você pesquisar nós temos mais cursos na área de humanas eu fiz apenas um recorte então você se identifica você diz né que prefere filosofia você se identifica com administração pedagogia direito psicologia serviço social marketing publicidade e propaganda gestão pública história ciências sociais filosofia secretariado esses cursos são da área de humanas aí você marca é eu gosto tanto de filosofia que eu quero fazer uma faculdade de filosofia mas nós temos mais algumas perguntas que eu vou especificar daqui a pouco vamos voltar para aquela questão 3 vamos supor que o aluno disse não eu gosto mesmo é de educação física a disciplina que eu mais gosto é educação física bom educação física é uma linguagem é uma linguagem corporal aí tem aqui qual a área de conhecimento que pertence o meu componente curricular preferido linguagens e suas tecnologias aí diz o tutorial que eu tenho que ir a pergunta 5 a pergunta 5 diz linguagens e suas tecnologias você se identifica com algum curso ao lado e claro etc então lhe interessa comunicação social jornalismo publicidade propaganda relações públicas letras educação física design gráfico arquitetura e urbanismo artes visuais fotografia moda artes cênicas dança cinema música etc são alguns cursos um recorte de cursos de graduação que pertencem ou estão relacionados a área de linguagem e suas tecnologias aí você diz não o que eu quero mesmo é fazer educação física é o curso da minha preferência educação física eu não tenho outra opção eu quero educação física mas vamos voltar para aquela questão a questão 3 e vamos supor que o nosso amigo ele disse assim olha professor o componente curricular com que eu mais me identifico que eu mais gosto é química química pertence a área de conhecimento ciência da natureza e o tutorial diz que você vai para a pergunta 7 vamos lá pergunta 7 ciência de natureza e suas tecnologias você se identifica com algum curso ao lado aí tem as opções engenharia florestal ecologia física bioclimatologia climatologia biologia bioquímica engenharia ambiental medicina enfermagem odontologia agronomia e é claro etc porque é um pequeno recorte aí você diz professor eu quero fazer bioquímica tudo resolvido não que nós temos mais duas perguntas que vão influenciar na tua escolha mas vamos voltar àquela questão 4 o nosso aluno diz que o curso que ele prefere é o curso né o componente a matéria ele gosta de matemática matemática obviamente pertence a área de conhecimento matemática e suas tecnologias e aqui diz que ele vai para a pergunta 6 matemática e suas tecnologias você se identifica com algum curso ao lado aí temos um leque de cursos e claro etc administração arquitetura e urbanismo ciência da computação ciências contábeis ciências econômicas engenharias estatística física informática matemática bacharelado e licenciatura química sistema de informações química tem muito cálculo matemático aí ele diz professor embora eu goste de matemática mas eu quero mesmo é nessa área ciências contábeis eu sempre eu sempre sonhei ser um contabilista pronto escolheu o curso não vamos ficar aqui com esse último aí você escolheu ciências contábeis tá aqui pronto eu acabei de escolher o meu curso ciências contábeis é o curso que eu quero frequentar na faculdade pronto professor acabou a aula podemos acabar por aqui é ciências contábeis não não podemos acabar por aqui sabe por quê porque temos a pergunta 9 e a pergunta 10 que são fundamentais e influenciam bastante na sua decisão a primeira pergunta é na cidade onde eu moro existem faculdades universidades naquela região se não existem temos temos um problema porque você já sabe que se você quer cursar ciências contábeis e na sua região não tem faculdades você vai ter que mudar de cidade quiçá mudar de estado mas vamos supor que a resposta é sim existem faculdades pronto problema resolvido não não está resolvido porque aí você passa para outra pergunta elas oferecem o curso de ciências contábeis se não oferecem o curso de ciências contábeis nada feito você não vai poder estudar na sua região esse curso você vai ter que se mudar mas sim oferecem o curso opa professor pronto fechou fechou professor tanto tem a faculdade na minha cidade como oferece ciências contábeis fechou caixão né pronto decidido ciências contábeis é o meu curso não ainda não é você tem a décima questão a décima questão ela é opcional mas ela é essencial você só responde a décima questão se você quiser porque claro realmente você pode parar na questão nove se tem faculdade oferece o curso ciências contábeis morreu né acabou a discussão mas a décima questão é importante olha só em minha cidade qual setor de economia é mais desenvolvido o setor primário secundário terciário por quê porque a décima questão ela vai dar um perfil do mercado de trabalho de trabalho ora ciências contábeis vai conseguir se encaixar em qualquer setor primário secundário terciário mas por exemplo bioquímica ele precisa sobrevive de um setor específico professor o que é setor primário secundário terciário foi pra isso que eu coloquei esse slide aqui em branco tá bom olha só setores da economia veja bem nós temos o setor primário eu já lhe digo que setor é esse nós temos o setor secundário já lhe digo que setor é esse e nós temos o setor terciário e ainda teríamos uma outra classificação que é primeiro setor seguro setor e terceiro setor que é empresas públicas privadas e ONGs mas eu não quero tocar nisso hoje eu quero tocar nos setores da economia na sua cidade o o forte da economia é o setor primário é a agricultura e a pecuária na sua região tem muita plantação e muita criação de gado ou tem extrativismo mineral ou vegetal por exemplo uma mineradora se na tua região o forte da economia é o setor primário as maiores oportunidades de emprego estão no setor primário professor entendi e o que é o setor secundário o setor secundário são as indústrias o que é o setor secundário o setor secundário ele utiliza a matéria prima do setor primário e transforma num produto industrial por exemplo o setor primário ele extrai madeira que vai ser transformada na indústria numa cadeira na sua cidade o forte da economia são as indústrias tem muita indústria veja bem se você escolheu bioquímica você vai depender de uma cidade que tenha um parque industrial desenvolvido agora se você escolheu ciências contábeis eu me arrisco dizer que você se encaixa em qualquer setor porque tanto no primário secundário terciário precise de contabilidade mas professor o que é o setor terciário o setor terciário ele é amplo mas eu vou resumir numa atividade específica setor terciário é o comércio a sua cidade ela tem um comércio bem desenvolvido é uma pergunta importante vamos supor que a sua cidade ela é mais desenvolvida no setor primário e você é formado em filosofia o que você vai fazer com o diploma de filosofia numa criação de gado numa mineradora percebe como a décima questão é importante e no setor terciário se na sua cidade o que tem é comércio o que que você vai fazer com o diploma de agronomia numa cidade que só tem loja comércio a décima questão querido aluno ela é opcional mas ela é essencial no caso de ciências contábeis houve uma felicidade uma coincidência feliz porque não importa onde ele marcar ah tem muita indústria vai precisar de um setor de contabilidade ah tem muita pecuária vai precisar de um setor de contabilidade trabalhar com números ah tem muita loja as lojas precisam do serviço contábil de posse dessas perguntas você vai chegar a um curso se não definitivo mas uma opção querido aluno querida aluna gostaram do tutorial essa aula magna nunca mais você vai pensar sobre escolhas sem lembrar dessa aula aqui as nossas referências da nossa aula certo nada foi tirado de vozes da mente do professor ele pesquisou bastante o tutorial é meu mas ele é fruto de pesquisa tá bom se alguém tiver assistindo essa aula e quiser utilizar meu tutorial tranquilo pode utilizar tá bom só faz a referência nossa revisão hoje nós reforçamos aquela mensagem de que a escolaridade tem influência sobre a nossa vida profissional alguém que tem diploma de graduação no Brasil ele ganha mais mais que pessoas que tem apenas ensino médio mas hoje falamos nas escolhas hoje nós recordamos que as etapas da carreira profissional nós estamos na segunda e as escolhas são facilitadas por um tutorial que eu lhes apresentei a próxima aula já volta a professora Amanda o eu estudante como e com quem eu aprendo vamos aprender a criar uma rotina de estudos espero que tenham apreciado essa aula um abraço carinhoso até outra oportunidade salve salve e tchau